Aprovámos hoje um decreto-lei que estabelece um suplemento extraordinário entre 100 e 200 euros por pensionistas a pagar no mês de outubro. Estamos a falar de um apoio extraordinário que atingirá 2 milhões e 400 mil pensionistas. Como sabem, são 200 euros a pagar a quem tenha pensões no seu conjunto até 509 euros e 26 cêntimos, que será um apoio, um suplemento de 150 euros para quem receba entre 509 euros e 26 cêntimos e 1018 euros e 52 cêntimos e de 100 euros para quem receba pensões entre 1.018 euros e 52 cêntimos e 1.527 euros e 78 cêntimos. E também mais uma medida histórica. Aprovámos hoje o decreto-lei que regula o aumento do suplemento de risco para as forças de segurança. Recordo, 200 euros mensais a todos, polícias, guardas, da Guarda Nacional Republicana, também os guardas prisionais por força do alargamento e da relação entre os regimes, 200 euros por mês, pagos com retroativos desde julho, serão 250 euros no próximo ano, serão 300 euros no ano seguinte. Isto significa que por força deste acordo, os polícias e guardas terão num ano um aumento de 4.200 euros. Para cerca de metade de polícias e guardas, isto significa mais 4 salários num ano. Existe a promulgação do Sr. Presidente da República, estamos preparados em pouco tempo para fazer esse processamento. Segunda medida, no mesmo decreto-lei, que irá, como disse agora, seguir para negociação com os representantes dos professores. A atribuição de um subsídio de apoio à deslocação para estas escolas com carências. Estamos a falar de um subsídio atribuído para quem esteja a mais de 70 km entre a escola e o seu domicílio fiscal e o valor deste apoio mensal varia entre 70 euros e 300 euros em função da distância. Para simplificar, 70 euros seria o caso de 70 km de distância, 300 euros para 300 km de distância. É um incêndio intenso, extenso e que por isso deve preocupar todo o país, todas as autoridades. A perda de vida natural, perda de capital natural, preocupa-nos naturalmente e é de lamentar. O Governo da República tem estado em contato permanente com o Governo Regional, que tem, como sabem, a responsabilidade da coordenação operacional, cuja estratégia leva designadamente a estes resultados, neste momento de ausência de vítimas humanas, de ausência de destruição de habitações e de infraestruturas críticas.